Hoje aqui no Roblox a gente vai jogar um hobby muito legal e muito engraçado, que é um hobby de trem, cara. Basicamente é tipo um hobby normal, a gente vai ter que chegar até o fim. Só que, cara, não tem parkour aqui. Você vai ter que fazer os objetivos tudo em um carrinho aqui, cara. Olha que louco. E hoje vamos tentar fazer esse negócio aqui, atrapalhar todo mundo e sei lá, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Só que antes já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas e caraca, eu bati aqui o carrinho. Eita, eita, não, nossa, estou indo muito rápido. Estou indo muito... Cara, vamos tentar parar o carrinho da... Ah, não tem como. Ia ser muito engraçado que eu conseguisse parar o carrinho da outra vene... Vamos ligar o carrinho do cara. Liga o carrinho, liga o carrinho e vai embora. Liga o carrinho e vai embora. Eita, caraca, eu liguei o carrinho. Nossa, esse carrinho é pequenininho. Tem que ligar o carro. Vambora, vambora. Nossa, cara, é muito engraçado esse hobby. E, galera, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e me seguir no Instagram, que está aí na descrição. É só me seguir. Caraca! Não, mas está todo mundo atrapalhando aqui. Não! Eu caí! Ai, caraca. Não acredito nisso. Nossa, eu caí aqui do hobby. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos pegar... Ah, tá, tem dois tipos. Esse aqui é o... Ah, tá, entendi. Tem vários tipos de carrinho. Então, esse daqui é o mais pequenininho. É o de dois. Então, vamos nesse. Vamos nesse que deve ser mais legal. Vamos lá, vamos lá. Uou! Tá, tá, tá. Estamos indo. Nossa! Cara, o carrinho saiu voando. Vocês viram isso? Que louco. Aconteceu um acidente ali. Aconteceu um acidente? Não, elas pararam. Ah, não. Não acredito. Elas estão fazendo o meu carrinho voltar. Nossa, elas quiseram fazer o meu carrinho voltar. Tentaram me trollar, não conseguiram. Ainda bem, cara. Elas ficaram clicando. Vocês viram, né? Elas tentaram clicar no botão de voltar. Olha, eles estão fazendo até agora. Olha isso. Estão tentando estragar o nosso negócio aqui. Eita, 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 eita! Caramba, que susto. Achei que ia cair. Nossa, era só um chão invisível mesmo. Ah, era se tiveram a mesma ideia que eu. Ah, oxi. 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 Não, 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 não. Não. Volta aqui. Caraca, eu não acredito nisso. Eles me deixaram aqui sozinho. Nossa. Já sei. Eu vou ficar na frente aqui. Vou atrapalhar. Ah, eu vou atrapalhar. Ai, 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 ai. Para. Parou. Ela parou. Nossa. Caramba. Eu. Ela não acredita nisso. Caraca, a gente destruiu o passeio da menininha ali. Ela só estava querendo chegar no lugar. E eu acabei atrapalhando ela. E cara, vai embora, vai embora. Isso. Caramba, apertei o botão para a menina ir embora. É muito legal. Principalmente ficar atrapalhando o povo aqui. Vamos nesse daqui sozinho que aí ninguém vai pegar e pular no nosso carrinho. Vamos tentar fazer esse hobby de verdade agora, vai. Sem atrapalhar ninguém. Sem fazer ninguém cair aqui. Sem ficar trolando o povo aqui nesse hobby. Caraca aqui. Mas é muito engraçado ficar trolando o povo aqui. Vamos clicar. Eita, eu parei. Vai, 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 carrinho. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Vamos embora, vamos embora. Nossa, você clica. Quanto mais eu clico, vai mais rápido. Vai. Vai, clica, clica. Vai, 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 vai. Clica no céu, menininha. Eita, vamos cair, vamos cair. Nossa, aqui eu sempre acho que vou cair. Mas não cai, não. Então, vamos embora. Vamos embora. Olha, toma cuidado para essa menina. Pode apertar o meu botão aqui. Eita, caramba. Então a pessoa... Não, vai embora. Sai daqui. Eu desliguei o carrinho dela aqui atrás. Vou ficar desligando o carrinho dela. Desliguei de novo. Ai, ai, que engraçado, cara, esse hobby. Nossa, que louco. Bati muito forte. Eu achei que ela ia sair voando. Ia ser engraçado demais se ela sair voando. Vai, 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 vai. Corre, corre, moça. Aperta o botão de correr. Não, vamos segurar um pouco. Vamos tentar... Ai! Nossa! Opa, acidente aqui. Cara, essa menina está muito lerda. Aperta um monte de vez aqui para você ir mais rápido, moça. Ela não sabe, eu acho. É só apertar um monte de vez e você vai muito mais rápido, cara. Nossa, que isso? Um cara saiu voando nela. Por que tem um cara aqui em cima? Por que tem um cara em cima desse carrinho? Caraca, um cara apareceu do nada. Ai, não, 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 meu carrinho está... Eita, está faltando gasolina. Aí, valeu. Valeu pelo empurrãozinho. Me deram um empurrãozinho ali. Nossa, cara. Esse cara está atrapalhando tudo. Não, não, não. Não acredito. Não acredito nisso. Vai, 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 vai. Vamos para frente, para frente. Vai, 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 vai. Isso, sai daqui, cara. Não, não, não. No meu carrinho não. Ah, não. Não, 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 não. Não, no meu carrinho você vai embora. Nossa, esse povo gosta de atrapalhar, hein. Essa menina não sabe que se ela apertar para frente... Olha, eu consigo apertar. Eu consigo apertar. O que que é? Não. Ah, o cara desligou o meu. Nossa, estão muito rápidos. Vou apertar o dela. Para ela ir mais rápido. Esse cara vai cair. Esse cara vai cair. O quê? Como que ele fez isso? Ele está teletransportando. Será que ele está com o comando de admin? Eu acho que ele está com o comando de admin. E cara, esse cara está me atrapalhando muito. Caraca, esse cara está me atrapalhando. Atrapalhando demais. Sai daqui. E sai, sai. Aí, foi. Vai embora. Vai embora. Vai embora daqui. Vamos embora, moça. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora, vai embora. Aperta para... Não, não, não. Não, ela está apertando para eu voltar. Aí, o cara foi embora. Ufa. Ela está apertando para eu voltar, cara. Eu não acredito nisso. Ela está tentando me atrapalhar. Vamos deixar ela aí sozinha, vai. Vamos deixar ela aí sozinha. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Nossa, olha o cara que apotou ali. Nossa, tchau. O carrinho está voando. É o carrinho voador, cara. Que loucura. Vamos ver, vamos ver. Cara, será que tem fim esse ob? Nossa, ele é gigante, cara. Nossa. Olha isso. Ele é enorme. Eu acho que nunca vai acabar. Esse ob nunca vai acabar. É o ob mais grande que eu já vi. É o maior ob que eu já vi aqui no Roblox. Vamos ver, vamos ver. Vamos deixar ela subir um pouco. Cara, ela está muito lerda. Era só apertar esse botão mais vezes que ela conseguia ir muito mais rápido. Eita, a gente entalou aqui. Eita. Eita. Está faltando motor. Está faltando motor. Vamos embora. Vamos embora. Ai, ai, ai. Está faltando motor. Vai, vai, vai. Vai. Sobe. Aí, subiu. Nossa, agora vai muito rápido. Nossa. Ai. Acidente. Não. 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 Opa. Foi muito rápido mesmo, cara. A gente acabou sofrendo acidente. Caímos. Caraca. Eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer esse homem por completo, cara. Vamos ver. Ó. Tem como comprar o tapete mágico. Tem como comprar as coisas aqui. Vamos lá. Vamos em dois. Vamos em dois. Vai. Nossa, aqui dá. Nossa, não dá mais que dois. Dá para ir de um mundo. Nossa. Vai, sai daí. Sai daí, cara. Sai daí. Sai daí. Sai da frente. Sai da frente. Fica atrás, hein, gente. Lívia. Caraca. O cara vai ficar atrapalhando. Nossa. O quê? Uou. A gente saiu voando. O que aconteceu? Ai, que engraçado, cara. A gente saiu voando. Nossa. Caraca. Faz de novo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Vamos embora. Caraca. O povo não consegue sair do começo do meu negócio. É só ficar clicando aqui para frente, gente. Para ir mais rápido. Vamos embora. Vamos embora. Tinha uma menina aqui em cima do nosso carrinho. Ainda bem que ela saiu. Não vai me atrapalhar mais. Ó. O cara aqui. Oi, galerinha. E aí, cara. Beleza? Vamos embora. Vamos embora. Ó. Uma já saiu já. Uma já desistiu. Vamos embora. Agora a gente está na cola desse cara aqui, ó. Ah, não. Não acredito nisso. Está atrapalhando a gente aí. Não atrapalha a gente não. Vamos embora. Quero fazer esse hobby. Aperta o botão para frente aí. Vai, 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 vai. A gente está chegando já. Eu acho que a gente... Ai, que susto. Foi muito rápido agora. Fiz uma curva rápida. Cara, eu acho que essa velocidade está ótima. Vamos embora. E a menina... Eu acho que... Ah, não. Não é a mesma. Eu achei que era a mesma. A gente vai acabar chegando naquela mesma menininha que estava muito lerda na nossa frente. Vamos embora. Vamos embora. Caramba, que louco, cara. Ah, não. Ah, não. Sempre tem uma pessoa lerda na frente, né? Sempre tem que ter. Caramba, tem que ter uma pessoa lerda na frente. Ai, ai, ai. Nossa, a gente vai acabar voando. Caramba, a gente vai acabar voando. Ai, 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 ai. Caramba, caramba. Está tudo tremendo. Quando começa a tremer, quer dizer que não tem coisa... Não está... Não está... Nossa, você viram? Um carrinho voando por aqui. Cara, esse hobby é o hobby mais engraçado. Ai, 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 ai. Vai dar... Nossa, nossa, vai bater. Uh, a menina... Parou. Nossa, vai bater. Caramba, ela sabe controlar bem, hein? Aí, ele saiu. Boa. Ele saiu. Agora sim. Agora sumiu. E agora... Eu vou aqui na frente. Eu vou aqui na frente. Vou aqui na frente controlar esse carrinho aqui. Está muito lerdo. Está muito lerdo esse carrinho. Eu vou dar uma acelerada para vocês. Relaxa, relaxa. Vou dar uma acelerada nesse carrinho. Ah, não. Nossa. Os caras saiam voando, eu acho. Ah, não. Eles pularam só no nosso carrinho. Ah, beleza. Vai, vamos embora, Thomas. Vamos embora, Thomas. Caraca, que louco. Olha essa visão mais louca ainda. Vamos lá, vamos lá. Aperta aqui. Aperta para frente. Vamos embora. Nossa, cara. Olha um monte de carrinho voando. Ai, ai. Isso é um hobby mais engraçado. Eu nem sei se é um hobby isso, né, cara. É só um caminho de trem mesmo. Mas é muito legal, cara. Mas é tipo um hobby, né? Só que de trem. Ao invés de você fazer um mapa, fazendo parkour, você tem que fazer. Tentar chegar no final, num trem. Cara, que louco. A gente acabou caindo, infelizmente. Mas... Cara, que louco. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui, super engraçado e super legal, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. E, cara, eu vou atrapalhar o povo aqui, ó. Vamos atrapalhar, vamos atrapalhar. Então foi isso. Até a próxima e tchau.